O meu nome em português é Alex e em Guarani, que no caso o meu nome verdadeiro é Caraíra e Piguai. Vou dizer assim que eu sou novo aqui na aldeia Boa Vista, eu moro aqui há oito anos. Eu vi que a gente precisava trabalhar o turismo na aldeia por causa de que a gente precisa de alguma renda também. Aí eu fiz um curso de monitoria, completei o curso e eu resolvi trabalhar na aldeia. Aí eu desenvolvi lá com um projeto com uma amiga nossa e depois eu levei o turismo de base comunitária na aldeia Boa Vista. Então a aldeia Boa Vista foi fundada em meados da década de 60, com a chegada das primeiras famílias na região de Ubatuba, vindo do litoral sul, Itanhaém, Rio Silveira, Itioga, nessa região ali. Depois de anos de lutas, a terra foi demarcada em 87. Então desde então a aldeia cresceu, começou com uma, duas famílias. Hoje já estamos aqui em 200 pessoas ao total e 52 famílias que vivem agora atualmente na terra indígena. Então por isso que a gente implantou esse turismo de base comunitária na aldeia Boa Vista. E esse turismo não é turismo comum, vamos dizer assim, é um turismo de vivência mesmo, é um turismo cultural. Para conhecer um pouquinho mais a atualidade do indígena hoje nas aldeias. E isso está sendo ótimo, porque hoje a gente já tem uma renda, com a venda do artesanato. E as pessoas vêm, conhecem, compram, então tem uma taxa de entrada também quando eles vão entrar na aldeia. Então isso nos ajuda muito. Então aqui é que acontecem algumas atividades também. É o local mais sagrado da aldeia. Todo mundo a gente se reúne. Ali é o momento de se agradecer ao senhor, ao criador, que é o Tupã. E aí Legenda Adriana Zanotto